Estamos aqui nessa festiva em Madureira E vamos falar com a doutora Magali Maia Doutora, boa tarde Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês Celebrando esse dia das secretárias Que são os nossos anjos, todos os dias em nossos consultórios No nosso hospital Eu representando o Hospital Norte Dó Quer se colocar como um parceiro da Zona Norte Um parceiro de Madureira Na colaboração com os colegas médicos No melhor atendimento possível para essa região O Norte Dó é localizado ali na Carolina Machado Número 38 É um hospital com a qualidade Dó Que vem trazendo todo o dinamismo da rede Com unidades coronarianas CTIs Centro cirúrgico equipado com equipamentos de ponta E o que é mais rápido Trazendo praticidade para vocês Todos vocês estão muito bem acolhidos no Norte Dó Estamos deixando nossos contatos para vocês E foi um prazer participar desse evento Que bom Não só a qualidade do atendimento médico Mas também das nossas queridas secretárias O reconhecimento desse trabalho tão importante para o acolhimento Claro, nós sabemos que as secretárias Elas são o porto seguro do médico O porto seguro do cliente Muitos clientes pedem às secretárias indicações O que elas orientam São pessoas que merecem todo o nosso carinho Todo o nosso amor Todo o nosso reconhecimento Parabéns às secretárias E parabéns aos médicos Muito obrigada Contamos com vocês O que precisar O Hospital Norte Dó está à disposição Obrigado doutora e sucesso Amém, obrigada O Hospital Norte Dó está à disposição Obrigado O Hospital Norte Dó está à disposição O Hospital Norte Dó está à disposição